Muita emoção. Aqui nos reinos espirituais estamos todos empolgados, enquanto observamos o enorme progresso que está fazendo, na medida em que poderosamente se encaminha para o seu despertar, que está muito próximo. Mantenha sua luz brilhando fortemente, enquanto, com determinação mantém sua intenção de estar amando a todo momento e situação, e prepare-se para o espanto e admiração desenfreada quando acontecer, uma vez que certamente acontecerá. Está no curso correto e no cronograma para um grande evento que foi planejado por eras. Está na vanguarda do que se prepara para se desdobrar, lindamente e muito dramaticamente, para toda a humanidade que optou por fazer parte deste importante e edificante movimento, longe das energias escuras que têm sido tão predominantes no planeta Terra, voltando para a luz eterna do amor infinito de Deus, o amor de Deus é o campo de energia infinita em que toda a criação está eternamente envolvida. Não existe e não há necessidade de qualquer outro lugar, porque sua fonte divina fornece em abundância infindável tudo o que poderia sonhar, ansiar, ou desejar usar suas brilhantes capacidades criativas para participar com ele na expansão infinita desta criação. Não existem limites. E ainda assim não há nada além da nossa fonte divina, a fonte de tudo o que existe e em que tudo está indissoluvelmente, livremente e amorosamente integrado. É um paradoxo de proporções incompreensíveis quando, como atualmente enfrenta escassez e limitações, preso na ilusão. No entanto, profundamente está no absoluto, sabendo que cada um, são partes inseparáveis essenciais ou aspectos do campo de energia divina. Todavia, escolheu os jogos de separação, abandono, mágoa e sofrimento em seu ambiente irreal, e ilusório, quando temporariamente se isolou da consciência de sua natureza divina é eterna. É como se a chama sagrada do seu amor, que eternamente arde dentro de cada um de vocês, tenha sido escondida ou encoberta, deixando-o aparentemente sozinho e abandonado na escuridão conturbada, com medo de um universo frio e insensível. E a sua ciência, na sua percepção extremamente limitada, confirma que o espaço é um lugar extremamente frio, e ameaçador, onde só se arriscaria correndo perigo, e que se optasse por fazê-lo, seria um exercício inútil, porque, 1, não tem nem capacidade nem tecnologia para atravessar a menor parte dele, por ser muito grande, e 2, porque suas vidas são muito curtas, para que tenha tempo suficiente para fazer todas as viagens de regresso significativo ou incursões para fora, em sua vastidão. No entanto, esta é uma avaliação totalmente incorreta de sua situação. Como seres divinos, certamente foram criados livres, livres para explorar toda a vastidão da criação, sem impedimentos, onde, numa simples comparação, o seu universo visível é apenas uma meira semelhança de seu quintal. No entanto, temporariamente, escolheram construir um ambiente ilusório e severamente limitado para jogar alguns jogos bastante insanos. O entusiasmo inicial deste ambiente, desde há muito desapareceu e a percepção de que esta não é a vontade de Deus está agora alvorecendo. Consequentemente, coletivamente tomaram a decisão de deixá-lo se dissolver de volta para o nada, de onde imaginaram que existisse, e assim, inevitavelmente, irão despertar. Se pudessem entrar em sintonia com qualquer um dos infinitos números de frequências de energias positivas dos reinos espirituais, que são sem limites, ficariam surpresos com os empreendimentos criativos em curso e eternos em que estão envolvidos. Mesmo que na Terra pareçam encaixados em corpos que constantemente os limitam, seriam capazes de ver as incríveis e incontáveis contribuições que estão dando ao infinitamente crescente campo em expansão da criação nos momentos em que está dormindo, meditando ou simplesmente tranquilamente relaxando, sem se envolver com suas mentes egoístas e impulsionadas pelo medo. São seres divinos e o seu verdadeiro lar, é no reino espiritual, infinitamente variado e interminável, onde não existem limites e qualquer coisa que possa imaginar, poderá ser criada e acrescentada ao mais belo campo de energia divina, que é tudo o que existe. A vontade de Deus na criação de vida senciente foi expandir a realidade e ter todos vocês a auxiliá-lo, no preenchimento do campo de energia que ele havia criado com suas belas criações, onde todos são partes inseparáveis dessa realidade divina. Esta expansão é um criativo passeio da força, em que toda a vida senciente está totalmente envolvida, alegre e eternamente. Como criaturas humanas no estado de consciência limitada. Criação e realidade são exercícios contínuos, de alegria. São infinitamente encantadoras, sedutoras e fascinantes, cujo único objetivo é a alegria pura de criar novas maravilhas, para surpreender a todos em que tomam parte toda a vida senciente. Deus é amor, um campo infinito em constante expansão, em que toda a criação tem sua existência eterna. É nesse estado maravilhoso que todos em breve irão despertar, quando então, realmente se conhecerão pela primeira vez como brilhantes e competentes centros individuais da inteligência, e ao mesmo tempo, um com sua fonte divina. Na verdadeira realidade não existem necessidades, porque tudo é completo, assim como Deus os criou, e assim que é, ilimitado, sem restrições livres para criarem o seu humor e suas inspirações alçarem voo, trazendo a existência às manifestações cada vez mais brilhantes dos gênios criativos que seu pai amoroso gerou, quando criou a todos. A criação é uma série contínua e interminável de prazeres alucinantes, que irá constantemente preenchê-los com alegria, na medida em que sempre expandirem suas visões de suas possibilidades. E, claro, qualquer coisa que possa imaginar, é possível. Uma experiência emocionante de despertar está à mão, por isso mantenham a luz elevada e se preparem para admirar maravilhas sem limites, na medida em que as fronteiras que o isolaram por tanto tempo se desvanecerem com todos se permitindo a serem levados em frente, para este divino jardim de encantadora beleza. Seu irmão amoroso, Jesus.